Esta foi a foto usada no anúncio em um grupo de WhatsApp. A geladeira estava nova, ainda embalada. Esta mulher que prefere não se identificar foi quem vendeu o produto. Só que ela não imaginava que seria vítima de um golpe. A pessoa que entrou em contato com ela mandou um comprovante de transferência de R$ 2.600. Ela entregou a mercadoria, mas o dinheiro não caiu na conta. Combinamos dele ir lá em casa, porque era onde estava a geladeira. Ele foi, mandou na verdade um funcionário buscá-la. Chegando lá o funcionário mandou prints da transferência bancária, como se tivesse tudo ok, como se tivesse finalizado a compra. E levou a geladeira. Como ele fez a transferência de caixa para caixa, nós logo depois ficamos na dúvida e receosos, porque o dinheiro não caía. Depois que descobriu que tinha sido vítima de um golpe, a mulher ligou para o comprador, querendo receber de volta o dinheiro. Aí ele disse o seguinte, agora eu não quero mais a geladeira. Nem por R$ 100,00. Vou devolver o produto. Amanhã levo até a sua casa. Só que já se passaram cinco dias. E até hoje nada. Por conta disso, a vítima resolveu procurar a polícia. Fizemos o boletim de ocorrência. E nisso a gente também em contato com ele. Ele sempre respondia a gente. A gente mandava mensagem, pedia para ele devolver a geladeira. Ou pedia para ele pagar. E ele falava que ia pagar, que no final da tarde mandaria o funcionário dele, que foi lá em casa buscar a geladeira, levar o dinheiro. E ficou enrolando a gente, assim, uns dois dias. Este é o homem que foi buscar a geladeira. Ele estava sozinho e disse que tinha ido ao prédio a pedido do patrão. Repare que no elevador ele procura ficar o tempo todo de costas para a câmera. Já na garagem, o rapaz coloca a geladeira na caminhonete e vai embora. Conseguimos identificar o carro. O carro foi alugado para o dono de uma empresa. E parece que um dos funcionários do dono dessa empresa que emprestou o carro para essa pessoa que foi na minha casa. O dono do carro, ele ficou muito surpreso quando eu entrei em contato. Ele quis imediatamente resolver. Falou que o que eu precisar, eu posso contar com ele. Ele não sabia o que estava acontecendo, até porque o carro foi alugado. Entrei em contato também com o dono dessa empresa. Ele também está disposto a me ajudar a resolver isso. A vítima procurou a delegacia do consumidor em Goiânia. A polícia vai usar as imagens de segurança para chegar aos golpistas. Nós estaremos realizando aí a coleta dessas imagens, outras informações relevantes que a vítima estará fornecendo por meio do registro de ocorrência aqui na delegacia. E aí assim, investigando essa pessoa ou outras pessoas que eventualmente estejam relacionadas ao criminoso que foi lá pegar o bem. Ele responderá em tese, em princípio, pelo crime de estelionato, sem prejuízo de responder por outros crimes também. O delegado ainda fez um alerta para que outras pessoas não sejam vítimas desse tipo de golpe. Antes de entregar o bem para o suposto comprador ou compradora, confirmar junto ao seu gerente ou tirando um extrato bancário, um saldo. Hoje é muito fácil quem utiliza essas operações por smartphones. Enfim, conferir antes se o dinheiro combinado efetivamente entrou na conta ou não. Porque é muito fácil para o golpista, o malandro, o bandido, tirar prints apenas daquela tela que informa que a operação foi realizada com sucesso e que inclusive informa o valor combinado. Entretanto, existe essa facilidade, essa ferramenta de agendar uma data posterior e isso a malandragem tem utilizado com muita frequência. Para a vítima fica a revolta, mas também uma lição. Não tenham medo de pedir para as pessoas esperarem ou buscarem o bem depois. Se essas pessoas não aceitarem essa condição, então elas não são honestas. E você não deve fazer negócio com elas, porque quem é honesto, quem não deve, não tem.